Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Andrione Camargo e gostaria de falar hoje sobre publicidade para empreendimentos imobiliários. A nossa agência tem uma boa experiência com empreendimentos imobiliários. Nós temos clientes de diversos segmentos, mas o empreendimento é um segmento que sempre procura nós por causa do tamanho do nosso portfólio. E é o seguinte, eu gostaria de dar alguns toques aqui, se você é responsável por um marketing de algum empreendimento, ou é proprietário, ou é até cliente nosso da agência Camargo, você pode estar seguindo algum desses conceitos. Então fique ligado que as dicas são ótimas. Primeira dica que eu dou, tenha uma integração total com a agência que está cuidando do seu empreendimento com a equipe de marketing. Por quê? Funciona assim, se você tem uma empresa que cuida de todas as partes, tanto do marketing online quanto da publicidade offline, você facilita concentrando tudo isso em uma empresa só. Então, por exemplo, você tem uma agência que faz as fotos e cuida dos 3D, cuida também do marketing online, do Facebook, atualiza as mídias sociais, cria o site para você, você tem uma agência que tira as fotos, você tem uma agência que faz as artes para revistas, outdoor, faz o roteiro para o comercial de televisão, contrata uma produtora, se concentrar tudo isso em um lugar só, isso facilita muito para ele e diminui muito o custo. É isso que nós procuramos fazer por aqui, é uma dica que eu acho valiosíssima para quem cuida do marketing de um empreendimento, porque isso você diminui muito, muito o custo. Faça o teste, que eu te garanto que você vai diminuir muito o investimento na publicidade. Outra dica que eu dou, capriche muito no 3D, porque com o 3D de qualidade, você consegue ter uma identidade visual muito superior a outros empreendimentos. Então, nós aqui temos empresas que fazem o 3D com muita qualidade, e aí nossa agência cria o logotipo, cria identidade visual, cria as cores, e isso faz com que o empreendimento tenha uma cara única. Também nós trabalhamos bastante para produzir a própria foto do empreendimento, as próprias fotos, por quê? Se você usar, a gente pode até usar e a gente utiliza bancos de imagens, só que se nós procuramos fazer o possível para que o cliente tenha a sua própria identidade, algo único, exclusivo dele, isso faz muita diferença, porque toda vez que alguém olhar no outdoor, numa revista, no Facebook, no comercial de televisão, ele vai lembrar do empreendimento e da marca desse cliente. Hoje em dia, algo que não pode faltar no empreendimento é as fotografias aéreas, hoje facilita muito com a questão dos drones, então contrate uma empresa que tenha drone, no exemplo, a agência Camargo, nós já disponibilizamos isso para o nosso cliente, então o cliente que fecha conosco, ele já tem essas fotos garantidas, porque nós buscamos fazer tudo em um lugar só, nós concentramos aqui e a gente gosta de cuidar de cada detalhe do empreendimento do cliente. Então, isso facilita muito, isso é muito bom o cliente ter tudo isso concentrado. Outra parte que eu acho fundamental, nós cuidamos para fazer todo um ciclo de planejamento, então o que é isso? Uma coisa ligada a outra. Nós trabalhamos com a campanha publicitária, criamos ela, com isso nós trabalhamos com uma pré-venda, trabalhamos com incentivo para corretores, trabalhamos também com o lançamento, que é muito importante, se fazer um lançamento bem feito, então faça o lançamento. Depois do lançamento, trabalhamos com pós-venda, trabalhamos com o planejamento anual do empreendimento, ou planejamento completo até o final do empreendimento. Tem uma agência que ela faça o quê? Que ela saiba se está dando resultado ou não, de onde está vindo o resultado, e ela vai aperfeiçoando isso conforme o seu público, aonde é o seu empreendimento, qual em mídia está dando mais resultado para o lugar que você está. Porque é o seguinte, existem agências que não vão até o empreendimento, não sabem como é a viciância, não sabem como é a cidade, simplesmente cuidam do empreendimento de longe, fazendo o básico da publicidade. Eu acredito que se você se envolve, você sabe qual é a vizinhança, você sabe como que funciona ali, você está próximo, você entende mais o produto, que é o empreendimento, você entende mais disso, você consegue fazer uma publicidade melhor, porque você está caminhando junto ali. Então eu sempre gosto de estar visitando o empreendimento, sentir como que é a área, onde a pessoa vai morar, qual é a mensagem que a gente tem que passar através da publicidade. Então eu acredito que isso faça toda a diferença, você está junto, isso funciona para todas as empresas. Você está caminhando com o cliente, sabendo o que ele sente, o que o cliente dele sente ao comprar, o que o cliente dele procura, com isso faz com que você vá aperfeiçoando a publicidade desse cliente, até chegar num ponto que você já está passando a mensagem correta, que isso ajuda muito também. É isso aí pessoal, fica mais um vídeo aqui, onde diga sobre a publicidade para empreendimentos imobiliários, vai ter um vídeo com a segunda parte, porque a gente tem muita coisa para falar a respeito disso, então hoje é só um pouquinho, e você pode se inscrever no canal da agência, você pode estar seguindo nas redes sociais, eu vou deixar todos os links na descrição. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau.